Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Amanhecendo aí com chuva, bom dia aí a todos vocês, amanhecendo aí com a garoa bem fininha aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. A gente está aqui no cruzamento do Nordeste, onde se encontra aqui as BRs 232 e BR. 116, vocês estão vendo aí o movimento dessa manhã, a gente deu uma saída aí para as ruas para tentar fazer alguns vídeos, eu estava pretendendo ir para a área rural, mas assim com chuva está muito difícil a gente seguir aí para a área rural, porque aí não dá para a gente estar fazendo vídeos em dia de chuva, fica difícil. Então gente, vocês estão vendo aí essa movimentação no cruzamento do Nordeste em Salgueiro, um bom dia aí a todos vocês, vamos ver aí durante o dia, dependendo, olha o carro aí de boi passando, dependendo aí das condições, a gente vai fazer aí alguns vídeos para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho no sertão de Pernambuco, vocês vendo agora passando aí as carretas no cruzamento do Nordeste, ali é o posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-116. Tchau gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, bom dia a todos.